E aí Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, a energia lá em cima. Aqui, matemática para aprovados. O que vai cair na prova do TJ São Paulo? Para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê, tio Marcos? Sempre que rolar uma publicação aqui no nosso canal, vai chegar o vídeo para você. Então, é importantíssimo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Tio Marcos, eu estou perdido. Primeira vez que eu entro aqui no canal. Que negócio é esse de ativar as notificações? É muito simples, pessoal. Vamos lá. Em algum lugar aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. É só você clicar ali. E já é automático. Quando você clicar nesse botão vermelho, vai aparecer o famoso sininho do lado. Aí você clica, está tudo lindo e simbora rumo à aprovação. É isso aí. Aí sempre que rolar uma publicação aqui, tirando a brincadeira, vai chegar aí o vídeo para você. Beleza? Recadinho dado? Agora, pessoal, vamos a mais uma prova real de que o famoso método MPP, ele muda a história da vida das pessoas. Realmente, esse método é a ponte para o seu sucesso. Então, pessoal, preste atenção nesse depoimento de mais um membro da família MPP. Rapidex. Vamos lá. Olha aí. Que depoimento bacana da Letícia Souza. Olha lá, pessoal. Preste atenção. Olha aqui. Boa noite. Me sinto muito grata por ter conhecido o MPP. Estou acompanhando vocês desde o início do ano passado. E no último domingo, gabaritei a prova de matemática por completo aqui na minha cidade. Nos primeiros concursos, olha o rendimento dela. Acertava uma de cinco ou duas de dez nessa matéria. E depois de estar acompanhando vocês no último domingo, olha que lindo. Acertei dez de dez. Agora é só aguardar. Vocês são os melhores. Letícia Souza Santos. Letícia, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, esse seu depoimento vai incentivar aí outros alunos. é muito importante a gente passar o depoimento, compartilhar essas vitórias dos nossos guerreiros aqui, do nosso curso do Matemática para passar. Sempre falando de uma forma nos relatos, eles deixam bem claro ali a transformação. antes, né, antes, os caras o que? Acertavam uma ou duas de dez. A galera acertava uma ou duas de dez. Depois do contato com o método MPP, olha a transformação, ela acertou dez de dez. resumindo a história, ela gabaritou a prova. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar e seguir o método, né, siga, né, é o que a gente sempre fala, apenas siga o método. Beleza? Que depoimento bacana, né? Muito em breve estarei aqui lendo o seu depoimento. Simbora para a gente dar início ao nosso aulão de matemática para o TJ São Paulo. Tá aqui as nossas redes sociais, né, troco likes e sigo de volta e tá aí a primeira questãozinha, a galera já sabe, né, ó, caneta e papel na mão, energia lá em cima e simbora. Pessoal, recadinho de sempre, baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. Material da aula, Marcão, tá onde? Tá aqui, na descrição do vídeo. É só você baixar. Entrando para a lista VIP, você, né, você, tá aí, receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Aí no seu e-mail. Então, fique atento, né, a caixa de entrada e a caixa de spam, porque já é automático. Você baixa o material, você já entra para a nossa lista VIP. Marcão, quero estudar com vocês para o concurso do TJ São Paulo. Tem o curso? Sim. Só que eu deixo para falar no final. Já está aqui o link na descrição do vídeo, mas no final a gente troca uma ideia sobre o curso para não atrasar muita aula. Beleza? energia lá em cima, simbora com a nossa primeira questãozinha, caneta e papel na mão. Vamos lá. Um investidor, vamos lá, simbora, comprou ações de uma empresa. Planejou vender essas ações em duas situações. se subirem 16% ou se caírem 20%. Agora, vamos lá, questãozinha de porcentagem que sempre cai no TJ São Paulo. Sempre cai uma questãozinha de porcentagem. Em relação ao preço de saída do negócio com prejuízo, o preço de saída do negócio com lucro é superior em... Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ver o valor que ele teria com lucro, vou ver o valor que ele teria com prejuízo e depois eu vou comparar os dois. Beleza? Fazendo a famosa regrinha de 3. Então, primeiro caso, prejuízo. ele tendo prejuízo. O que a gente aprendeu, pessoal? Qual é o conceito básico de porcentagem? Melhor dizendo, a malandragem na porcentagem. Quando a questão não fala nada, a gente supõe que o valor inicial é 100. Então, a gente vai supor que o valor dessa ação inicialmente é 100. Beleza. Ó, tranquilão na nave. Aí, a primeira situação que a gente vai analisar é o negócio com prejuízo. Negócio com prejuízo. Ó, então, as ações caírem 20%. Ó, setinha, prejuízo. 20%. Então, vamos lá. 100 caírem 20%. Muito tranquilo. 20% de 100 vai dar quanto? Vai dar 20. Né? Todo mundo sabe. só que agora é o prejuízo. Ó, caírem 20%. Então, eu vou diminuir. Ó, setinha, eu vou diminuir. Então, 100 menos 20 vai dar quanto? 80. Então, resumindo, de 100 a ação passou para quanto? Para 80. Agora, a gente vai analisar o outro caso, que seria delas subirem 16%, né? Dando lucro. Então, tá aqui, ó, falou dela, é 100, é o mesmo. Só que agora é a outra situação. Agora, a ação subindo, Dando um lucro de quanto? De 16%. Então, seria 16% de 100. Quanto é que dá 16% de 100? Pô, Marcão, moleza. 16 reais. Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo, sim ou não? Você tá entendendo? Tá tudo lindo? São duas situações, né? Lucro e prejuízo. Começamos com prejuízo. Prejuízo de 20, 20%. Então, pô, 100. Quanto é que dá 20% de 100? 20. Mentalmente, você faz o cálculo. Pô, 20% de 120. Pô, se caiu, então vai ser 100 menos 20. Qual é o valor da ação? 80. Agora, subindo, dando lucro, 16%. 16% de 100 dá 16. Só que agora, subiu. Então, agora vai ser 100 mais ou 100 menos? Coloca aí no bate-papo. Eu quero ver se você tá entendendo o contexto da questão. Fala pra mim, eu vou chegar pertinho de você. Subindo 16, ó, subiu 16%. Então, é 100 mais ou 100 menos? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Pô, pessoal, ô tio Marcos, é 100 mais. Se subiu, é 100 mais. Então, vai ser 100 mais 16. Quanto é que dá 100 mais 16? Cento e 16. Qual é a perguntinha que ele tá fazendo agora? vamos voltar lá no texto pra não ter gritaria? Ó, eu tenho que prestar atenção nessa palavra aqui, ó. Em relação ao preço de saída do negócio com prejuízo, o preço de saída do negócio com lucro é superior ou é em relação a esse cara aqui, ó. É isso? Então, vamos lá. quanto foi superior? É só o diminuído. 116 menos 80. Então, em relação ao prejuízo, foi superior em quanto? 116 menos 80. Pô, Marcão, isso aqui vai dar 36. Não é isso? Ó, foi superior. Vou até marcar aqui, ó. É, como é que eu vou saber quanto foi superior? 116 menos 80. Que vai dar quanto? 36. Aí, pra saber isso daqui percentualmente, eu tenho que fazer a regrinha de 3. 80. Ó, não foi em relação ao prejuízo? Então, prejuízo é a minha referência. Então, 80 vale quanto? 100%. Beleza. E 36 vale quanto? x. Porcentagem, você sempre cruza, não é isso? Cruzou, multiplicou. Vamos lá. 80x é igual a 36 vezes 100. Beleza. Vamos lá. Engole o choro e simbora. Tá multiplicando, vai passar pro outro lado dividindo. Tô indo passo a passo. Beleza. Só que aí, pessoal, eu sempre faço isso nas minhas aulas. O aluno, ele tem que ter essa malandragem de abrir o número pra poder passar o facão, né? Pra poder simplificar. Pô, quem é o 80? Aí o cara tem que abrir. Pô, né? Tem que abrir de uma forma que é agradável que dê um samba com o cara de cima. Vê se não vai ficar tudo lindo agora, ó. Vê se não vai facilitar a minha vida. 36 vezes 100 dividido por 80. Pô, quem é o 80? 80? Eu não posso escrever da seguinte forma. Quem é o 80? Pô, Marcão, 80 é 4 vezes 20. Sim ou não? Eu não posso colocar num lugar do 80 esse produto 4 vezes 20. Só que quando eu faço isso, olha que lindo, 36 dividido por 4 vai dar quanto? 9. Na prova você não pode usar calculadora. 100 dividido por 20. Pô, Marcão, 100 dividido por 20 vai dar 5. Fechou? 9 vezes 5 45 45 que? Porcento. Fechou. Beleza. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra A D aprovado no concurso do TJ São Paulo. Lindo, né? Você gostou? Gostou dessa questão? Achou legal? Coloca aí no bate-papo. Tá tudo lindo? Legal? Então, pessoal, energia lá em cima e simbora para a próxima questãozinha. Vambora? Tá aí, ó. Próxima questãozinha da Munesp. É a banquinha que faz as provinhas do TJ São Paulo. Não tem ideia. Toda segunda é dia do TJ São Paulo. Simbora, pessoal. Simbora e vamos que vamos rumo à aprovação. Deixa eu apagar aqui. Tranquilo. Beleza. E vamos lá. Próxima questãozinha tá aí. Vamos lá. Simbora. Os preços de venda de um mesmo produto nas lojas X, Y e Z são números inteiros representados respectivamente por X, Y e Z. Aí, vamos lá. Ele te deu um sisteminha que eu vou organizar aqui. Sabendo-se que simbora é um sisteminha. vamos lá. Sabendo-se que X mais Y é igual a quanto? A 200. X mais Z é igual a 150. Questãozinha bacana essa daqui. Eu caio na provinha também do TJ. E Y mais Z é igual a 190? Igual a 190? determine a razão X sobre Y. Pessoal, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Primeira tentativa. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Cara, soma tudo e vê no que vai dar. Soma tudo. Te deu várias equações no sisteminha com várias equações? Cara, primeiro passo. Soma tudo para ver o que vai dar. Vamos lá. Vou somar aqui essas equações. Ó, X está cheio de mosquita aqui, o inimigo agindo. X mais X vai dar quanto? 2X. Y mais Y 2Y. E Z mais Z 2Z. Isso é igual aí eu vou somar esses caras aqui. Vai dar 0. 9 mais 5. 14 vão 1. 2 com 1, 3. 3 com 1, 4. 4 com 1, 5. Vai dar 540. Aí, pessoal, olha a equação que eu formei aqui. 2X mais 2Y mais 2Z igual a 540. Qual é a malandragem? Simplificar. Sempre que possível. Né? Então, aqui, eu vou simplificar todo mundo por 2. Para você não alterar, você tem que simplificar todo mundo. Você não pode dar esse módulo. Né? Não pode esquecer disso. Melhor dizendo. Então, simplificando aqui a galera por 2. 2X por 2 vai dar X. Vai ficar X mais Y mais E igual quanto é que dá 240 dividido por 2? Pô, Marcão, vai dar 270. Aí, pessoal, um abraço. A partir dessa equação aqui, eu vou chegar no que ele quer. Por quê? Através dessa equação eu vou achar o X e vou achar o Y. Aí eu mato a questão. Vamos lá. Reescrevendo aqui a equação. X mais Y mais E igual a 270. Como é que eu vou achar o X? É o primeiro cara que eu vou encontrar o X. Como é que eu vou achar o X? Ô, Marcão, Y mais E vale 190. 190. Então, no lugar do Y e do Z eu coloco 190. Então, se eu tirar esses caras, uma linguagem nossa, se eu tirar o Y e o Z da equação, eu posso colocar no lugar deles quem? O 190. aí vai ficar X tudo lindo. Mais 190 igual a 270. Tietê teca. X vai ser igual a 270 menos 190. 270 menos 190 vai dar 80. Opa! Já achei o valor do X. Agora, eu vou atrás do Y. Como é que eu vou encontrar o Y? Fazendo algo parecido. Ó, vou repetir aqui a equação. X mais Y mais E igual a 270. Só que agora, eu estou atrás de quem? do Y. Não é isso? Eu estou querendo achar o Y. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar ali e vou ver quanto vale quanto vale X Vou até colocar outra cor aqui para chamar a atenção. Quanto vale X mais E? Quanto é que vale X mais E? Pô, Marco. X mais E vale 150. Então, se eu tirar o X e tirar o Z, eu posso substituir esses caras por quanto? Pelo valor de 150. Então, vai ficar ali, ó. Y mais 150 igual a 270. Y vai ser igual a 270 menos 150. Y vai ser igual a 120. Fechou. Achei o X, achei o Y. Consegui matar a questão. Como é que vai ficar, pessoal? Ele não quer a razão? X sobre Y. A razão X sobre Y? Sim ou não? Ele quer a razão X sobre Y. Então, é só substituir. Vai ficar 80 sobre 120. Sim ou não? Facão no zero. Não está cortando. Estou olhando aqui. Pou, pou. e agora eu vou simplificar todo mundo por 4. Simplificando essa galera por 4, 8 dividido por 4 vai dar 2. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, a razão vai dar quanto? 2 terços. Qual é a resposta? Gabarito. Letra D de Deus. Marcão, lágrimas rolaram agora. Segura, anda aí, cara. Esse é o outro que está sensacional. Engole o choro e simbora. Vamos juntos nessa corrente do bem. Se você chegou agora, seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. E, por favor, pelo amor de Deus. Baixe o material da aula para você entrar na nossa lista VIP. Simbora para a nossa próxima questãozinha. Marcão, esse aulão está maneiríssimo. Que bom que você está curtindo. Vamos lá, pessoal. Mais um assunto de matemática que cai bastante nas provinhas do TJ. Frações. Vamos usar aqui a ideia da proporção e vamos usar também a ideia da fração. Então, uma questãozinha bem interessante. Vamos lá. O que diz aí a próxima questão, pessoal? Simbora, juntos, conseguiremos essa vaga. Vamos lá. Eu acredito em você. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Um grupo de pessoas participou da fase final de um concurso. Sendo que, nesse grupo, vamos lá, o número de mulheres era igual a três quintos do número de homens. Beleza. sabe-se que, concluída a fase final, apenas, ó, apenas, um quinto do número de homens e um terço do número de mulheres foram aprovados. Tudo lindo. num total de quantas pessoas? Oito. Beleza. O número de mulheres do grupo que iniciou a participação na fase final desse concurso era igual, então, tá aqui, ele quer saber o número de mulheres no grupo que iniciou a participação. Ele quer saber o número inicial de mulheres. Resumindo a história. Vamos lá, pessoal. Organizando aqui a nossa questãozinha. Vamos lá. Quando ele fala aqui, né, aí o aluno tem que ter essa sacada. O número de mulheres era igual a três quintos do número de homens. Ou seja, a razão do número de mulheres para o número de homens era igual a quanto? Três quintos. é isso que ele está te falando. Repetindo, o número de mulheres era igual a três quintos do número de homens. Ou seja, a razão do número de mulheres para o número de homens era três quintos. É isso que ele está falando para a gente. Lindo. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Repete aí na sua casa e coloca no bate-papo, por favor, questão de razão e proporção. Coloca o cá que vem a solução. Aí tem que estar com esse gatilho em mente. Anota aí. Vamos lá para eu ver que você está prestando atenção. Quero ver. Quero ter essa certeza que você está anotando tudo que eu falo. Questão de razão e proporção. Galera do Face e do YouTube, anota aí no bate-papo. Questão de razão e proporção. Coloca o cá que vem a solução. Ou seja, eu vou colocar essa galera aqui em função do cá da nossa constante de proporcionalidade. Então, o número de mulheres vai ser igual a quanto? A3. O número de mulheres é igual a quanto? A3. 3 o quê? Cá. Você sempre vai colocar o cá. O número de homens é igual a quanto? O número de homens é igual a quanto? 5. 5 o quê? Cá. Então, esses seriam os valores iniciais de homens e mulheres nesse grupo. Inicialmente, tinha isso. Aí, vamos lá. Analisando agora o contexto. O que ele está falando aqui para a gente? sabe-se que concluída a fase final, apenas um quinto dos homens e um terço das mulheres foram aprovados. Dando um total de oito pessoas. Ou seja, aprovou todo mundo? Não. Aprovou todos os homens? Não. Foram aprovados apenas um quinto. Então, vai ser homens dividido por cinco. Um quinto é a mesma coisa que dividido por cinco. Dividir por cinco. Mais um terço das mulheres. Um terço é a mesma coisa que dividir por três. Então, vou pegar a quantidade de mulheres e vou dividir por três. Isso aqui não vai dar o total de aprovados? Então, isso aqui tem que ser igual a oito. Beleza. Agora, pessoal, vamos lá. No lugar dos homens e no lugar das mulheres, eu coloco quanto? Aí, eu vou olhar aqui. Homens equivale a cinco K e mulheres equivale a três K. Aí, eu vou substituir. Vai ficar três K perdão, é homens, né? Vai ficar cinco K sobre cinco mais mulheres três K vai ficar três K sobre três e isso tem que ser igual ao total, que é oito. Perfeito. Agora, só alegria. Vou simplificar aqui, o cinco com cinco, vou simplificar aqui o três com três. Aí, vai ficar K mais K é igual a oito. Pô, tio Marcos, você está tranquilão na nave, sempre. Vamos lá. K mais K, sem trocar ideia, engole o choro e se embora. Vai dar dois K. Dois K igual a oito. K é igual a oito dividido por dois, tudo lindo. K é igual a quatro. Se o K é igual a quatro, já tem como encontrar a resposta. Por quê? Ele quer o número de mulheres no grupo que iniciou. O número de mulheres do grupo que iniciou é três K. Então, vai ficar ali três, só substituir, três vezes quatro. Quanto é que dá três vezes quatro? Doze. Três vezes quatro vai dar doze. tudo lindo? Beleza? Vamos lá marcar o B da vitória? Gabarito letra C de churrasco da aprovação. Simbora para a próxima questãozinha. Esse aulão está sensacional. Vamos lá. Vamos agora de regra de três. Vamos lá para cima do TJ São Paulo. Vamos embora. Rumo à nossa aprovação. vamos lá. Bora. Olha aí a próxima questãozinha de regra de três. Cuchilou, né? Cuchilou, cachimbo, caia, irmão. Simbora. Energia lá em cima. Vamos lá. Olha aí. Baseado em um trabalho que fora realizado no ano anterior, Clóvis montou uma tabela com o objetivo de planejar quantos funcionários serão necessários para realizar o mesmo trabalho no final do ano. Então, planejar quantos funcionários serão necessários para realizar o mesmo trabalho. A tabela montada é a seguinte. Então, está aqui a tabelinha para a gente comparar. a regra de três é uma comparação entre grandezas. Considerando-se idênticas de 2014 para 2015 as condições de trabalho e de produtividade na mão de obra, o valor de X indicado na tabela quando comparado ao número de funcionários envolvidos em 2014 deverá ser... Aí, vamos lá, pessoal. Regrinha de três, né? Comparando é regrinha de três. Vamos lá. Se as duas aumentas ó, caneta e papel na mão se as duas aumentam ou as duas diminuem elas são ditas, né? Essas grandezas são ditas são diretamente proporcionais. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Né? Quando as duas aumentam ou as duas o quê? Diminuem. na mesma proporção. Agora, quando uma aumenta e a outra diminui elas são inversamente proporcionais. Então, é muito simples. Aí, eu vou comparar aqui. Por favor, pelo amor de Deus. Nada de negócio de seta aqui. Tá? A gente não usa seta aqui, não. Pelo amor de Deus. Isso não é de Deus, não. Vamos lá. Primeiro passo é isolar a coluna do X. Eu vou marcá-la aqui. Porque eu comparo separadamente, né? É sempre assim. A gente compara separadamente cada coluna com a coluna do X. Qual é a finalidade disso? É saber se é direta ou inversa. Então, vamos lá. 30 funcionários realizam uma determinada tarefa em 8 horas. Então, 30 funcionários 8 horas. Legal? Agora, para realizar essa mesma tarefa em 6 horas ou seja, em menos tempo. Eu quero fazer o mesmo trabalho em menos tempo. Pô, se eu quero fazer em menos tempo, Marcão, eu necessito de mais pessoas. Menos tempo, eu necessito de mais pessoas. Então, se uma aumenta e a outra diminui, elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Mas já pode anotar aí, né? Método MPP. Pessoa com tempo, máquina com tempo, velocidade com tempo e tempo com tempo é sempre inversa. Aí você ganha tempo na prova. Pô, se eu quero fazer determinada tarefa em menos tempo, isso é lógico. Se eu quero levar menos tempo, eu preciso o quê? De mais pessoas. Então, essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Tudo tranquilo? Agora, vamos lá. Estou comparando agora a produção. 30 funcionários produzem 500 unidades. Para a produção de 400 unidades, ou seja, eu tenho uma produção menor. Eu preciso de mais ou menos pessoas? Eu preciso de menos pessoas. Pô, eu vou ter uma produção menor, eu estou produzindo menos, né? 30, 500. Só que agora eu não quero 500, eu quero produzir o quê? 400. Então, eu tenho menos trabalho. Pô, se eu tenho menos trabalho, eu preciso o quê? De menos pessoas. Menos trabalho, menos pessoas. As duas diminuíram? Sim. então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Aí, qual é o macetezinho que eu uso? Ó, inversa, troca, e direta, mantém. Inversa, troca, e direta, mantém. Só isso. Como os valores aqui são pequenos e aqui eu vou cortar os zeros, eu não vou nem simplificar para você não abrir o berreiro. Olha que lindo. Vamos lá. Tia tt, 30 está para x é igual. Aí, eu vou olhar as colunas, é muito fácil, né? Eu sempre multiplico as colunas. Aí, vamos lá. A primeira coluna, aí eu vou olhar. Ela é direta ou inversa? Inversa. Inversa, mantém ou inversa a troca? Pô, Marcão, inversa, troca. Então, você vai trocar aqui a ordem dos números. Então, vai ficar ali 6 sobre 8. Ó, inversa, troca. Ao invés de ficar 8 sobre 6, vai ficar o quê? 6 sobre 8. Vezes, aí eu vou olhar a outra coluna. Essa coluna aqui é direta, pô, direta, mantém. Já vou cortar ali os zeros, ó. 2 em cima e 2 embaixo. Já simplifiquei. Então, aqui ficou 5 quartos. Cara, tudo lindo. Ó, 30 está para x, é igual, 6 vezes 5, 30, e 8 vezes 4, 32. Como a parte de cima está com o mesmo valor, você pode simplificar. então, qual é o valor de x? Nem sujou a prova. 32. Marcão, tudo lindo. Pô, se x é igual a 32, vou colocar aqui, ó. aumentou ou diminuiu a quantidade de funcionários? Pô, Marcão, aumentou. Aumentou em quanto? Em duas pessoas. Teve um aumento de duas pessoas. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Vamos lá. Aumentou em 7? Aumentou em 2? Sim, aumentou em 2. Então, pessoal, gabarito, não é isso? Opa, estou até maluco. Gabarito, letra B, aumentou em 2 unidades. Eram 30 pessoas, passou para 32, aumentou em 2 unidades. Perfeito. Gabarito, letra brava, passei errado aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E não poderia faltar uma questãozinha de geometria, né, pessoal? Isso aí também é tema certeiro na prova do TJ, né? Não poderia. Pô, Marcão, como é que vocês sabem? A gente estuda a banca, a gente vê, analisa o perfil da banca. Por isso que na maioria das vezes a gente, né, acerta, tal. Claro, se é a banquinha, né? Mas o TJ, ele mantém um padrão nas suas provas, né? Mantém um padrão aí nas suas provas. Então, vamos lá. Olha aí a nossa próxima questão de geometria. A figura mostra o terreno retangular cujas dimensões indicadas estão em metros. O proprietário cedeu para um vizinho uma região quadrada indicada por quê? Na figura. Beleza. Aqui. Com a área de 225 metros quadrados. o perímetro que é a soma das medidas dos lados em metros do terreno remanescente após a seção é igual. Então, pessoal, vamos lá. Perímetro é a soma dos lados. Eu vou até marcar aqui o que ele está perguntando. A gente vai somar isso aqui. Estou até acendendo aqui a figura para não ter chururô. Beleza. Está aí. Essa é a nossa figura. Show. Agora, ele fala que esse terreno aqui a área dele é de 225 metros quadrados. Qual é a fórmula da área do quadrado? Tem que estar em dia. Pô, Marcão, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado igual a 225. 225 tem que estar em dia. Se você fatorar o 225, você vai chegar à conclusão que 225 é a mesma coisa que 15 ao quadrado. Então, 225 é 15 ao quadrado. cortando ali o expoente com o índice da raiz, x vai ser igual a 15. Perfeito. Praticamente, matei a questão. Se x é 15, essa medida aqui vale 5x. Por 5 vezes 15, quanto é que dá 5 vezes 15? Por 75. 75. Então, isso tudo aqui vale quanto? 75. Vamos lá. Se aqui é x, aqui também é x. Então, aqui vale 15. Se aqui é x, aqui também é x. Então, aqui vale 15. Aí, vamos lá. Brincando ali com a questão. Tudo isso aqui vale 40. Se esse pedacinho aqui vale 15, a medida desse segmento vai ser 40 menos 15. 40 menos 15. Quanto é que dá 40 menos 15? 25. Deixa eu botar aqui maior. 75. Ficou claro para vocês? Tudo isso aqui vale 40. esse pedacinho vale 15. Então, esse cara aqui vai ser 40 menos 15, que vai dar 25. Agora, vamos lá. Vou fazer o mesmo raciocínio agora para descobrir esse segmento. Tudo isso aqui vale 75. Esse pedacinho vale 15. Pô, Margot. Então, esse segmento vale 75 menos 15, que vai dar 60. Perfeito. agora eu já posso encontrar o perímetro. Nomenclatura do perímetro é 2P. Cuidado para você não confundir aí. 2P significa perímetro. P é semiperímetro. Legal? Então, vamos lá. Perímetro é a soma dos lados. 60 mais 40. Vai dar 100. 100 mais 70. Vou até marcar aqui. Vamos lá. 60 mais 40. Vamos juntos. 60 mais 40. 100. 100 mais 75. 175. 175 mais 25. Pô, 200. 200 mais 15. 215. 215 mais 15. 230. Então, esse seria o perímetro do terreno remanescente. Cabarito. Letra D. De Deus. Marcão, acabou? Acabou. Ah, eu não acredito. pessoal, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, peço alguns minutinhos da sua atenção, porque eu vou passar para você agora a solução para o seu problema com a matemática da Unesp e do concurso, futuro concurso que de repente já vai sair do TJ São Paulo. Teve o interior, provavelmente vai sair agora o da capital. Novamente, é sempre assim. Então, vamos lá. Para você antecipar aí os seus estudos. Pega a visão que esse curso vai levá-los para outro patamar. Com certeza, uma ou outra questão, você ficou viajando. Isso aqui é uma aula que a gente faz para ajudá-los, com certeza. Mas aí, a gente não vê muita teoria. A gente vai mais na prática. revisa uma coisa ou outra, mas o nosso foco aqui é uma aula de exercícios para alunos que já têm alguma noção. Enfim, mas geralmente a gente até volta em um assunto ou outro. Mas tem aluno que fica viajando. Caramba, como é que eu falo? Porque o cara não tem a base. Aí ele fica se enganando. Então, pessoal, você precisa de um curso teórico. E o curso teórico está aqui. se você quer ter uma alta performance na prova, você quer ter um resultado épico, realmente você quer ser aprovado num concurso do TJ São Paulo, você tem que antecipar seus estudos. É um concurso muito concorrido, a média geralmente é alta e, cara, a prova não é fácil. Então, não adianta você ficar se enganando. Então, vamos lá. Marcão, o que que esse curso tem de bom? Vamos lá. Vou falar para você o que nós oferecemos. Vamos lá. Pessoal, nesse concurso cai matemática e raciocínio lógico. Então, temos aqui um curso teórico. Um curso teórico. Vou abreviar, tá? De matemática. E temos um curso teórico de RLM. Só que esse curso, pensando aí na aprovação de vocês, colocamos quatro bônus. Então, esse curso, além da teoria, ele tem quatro bônus. Marcão, quais seriam esses bônus sem rodeios? Vamos lá. Vou para o cantinho aqui para não atrapalhar o coleguinha em sala de aula. Vamos lá. Oferecemos para vocês o seguinte. Primeiro bônus é o nosso CTP de matemática. O que significa CTP, Marcão? Centro de Treinamento de Provas. Resolvemos as provas da íntegra, da UNESP, né? Resolvemos a provinha na íntegra e colocamos lá para vocês. Tá legal? Então, esse é o nosso primeiro bônus. É um curso de exercícios, né? Focado na banca. Colocamos o CTP de matemática e colocamos também para vocês um CTP de português. Também com foco na banca. Então, já seria sensacional. Só que eu falei que são quantos bônus? Quantos bônus? Quatro. Tá faltando dois. Vamos lá. É tanta coisa que até eu me perco. São 14 simulados, já esquecendo, 14 simulados, já gravados e mais cinco apostilas. totalizando mais de 500 exercícios, né? Temos lá apostila de matemática e de raciocínio lógico. Juntando as duas apostilas, dá mais de 500 exercícios. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Eu quero antecipar meus estudos. Eu quero passar no concurso do TJ São Paulo. Você não vai acreditar. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, o seu curso sairia a 819 reais e 40 centavos. Teórico de matemática, teórico de raciocínio lógico. Mas todos esses bônus, seu curso sairia por esse valor. Mas hoje, você que está interessado, você que quer mudar a história da sua vida, esse curso sai para você por 10 de 20 e 99. Descontaço, né? Não preciso nem falar isso para você, né? Olha o valor do curso, né? Seria o certo, né? Se fôssemos cobrar por tudo isso. E olha o valor que nós colocamos. O link do curso já está aí no material. Se você encontrar alguma dificuldade, você pode pegar o link também na descrição do vídeo, como eu falei no início da nossa aula. E fica a seu critério. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através da nossa central de atendimento. Está aqui, ó. Bota o 021 na frente, porque é Rio de Janeiro, 9733 56 174. Esse é o nosso WhatsApp da nossa central de atendimento. Você vai falar com a Carol e ela vai esclarecer todas as suas... Ah, Marcão, não vou fazer TJ São Paulo. Vá lá que a gente troca uma ideia de boa. Beleza? Papo dado, né? Agora, com você, qual é a sua prioridade? Aí você que vai responder. Qual é o seu Everest? Você quer ser aprovado? Você quer ficar estudando mais um ano? Não sei. Depende da sua prioridade. É o que eu sempre falo aqui. É um investimento que quando você for aprovado no TJ São Paulo, o teu primeiro salário vai ser... Nem sei quantas vezes isso daqui. Então, o retorno é certo. Você vai ganhar muito mais. Por isso que a gente fala investimento. Porque o nosso pensamento aqui é que você realmente seja aprovado. A gente não está aqui brincando. só que não depende da gente. Depende de você. Só depende de você. Basta você acreditar que é possível. Basta você acreditar que é possível e fazer por onde. Ter disciplina, ser um cara focado, entender as derrotas. Pô, Marcão, já fiz essa prova aí cinco, quatro vezes e eu não consigo. Cara, entender, resumindo a história, que o fracasso, os erros, o fracasso, eles fazem parte do sucesso. O sucesso é um processo. E a derrota, os erros, eles estão ali dentro do processo. Uma hora vai mudar isso daí. Basta você ir pelo caminho certo e aprender com esses erros. E não desanimar, que é o principal. Eu sei que é difícil, eu já tive aí do outro lado, já fui aprovado em alguns concursos, até que eu tomei a decisão de ser professor. De assumir isso aqui como o meu bem maior. Cara, você ajudar as pessoas, impactar a vida das pessoas, você chegar na rua, ser reconhecido pelo seu trabalho. Pô, professor, obrigado, eu fui aprovado. Como está acontecendo com a gente? Pô, mas isso aconteceu de uma hora para a outra? Não, não aconteceu de uma hora para a outra. Erramos no início, se você pegar os nossos vídeos e você beber. Errar em conteúdo, erramos de não colocar um vídeo com uma qualidade boa, de repente, por a gente não ter, aí a gente foi juntando dinheiro, melhorando, e aprendendo, cara, de repente não é por aqui, vamos fazer de outro jeito? Cara, é os erros. Então, isso só foi o quê? Credenciando a gente a chegar hoje em dia e oferecer um curso de qualidade, que é esse aqui do TJ São Paulo. Beleza? Vamos à nossa mensagem para a gente finalizar a nossa aulinha. Está aqui, ó. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Se você não tentar, cara, se você ficar aí parado, né, e não tomar uma atitude, não vai rolar. Não vai rolar. Também tem uma coisa, né, que acontece aqui, às vezes, no Matemática, para passar o Karachi, que comprou o curso, ele já está aprovado. Pelo amor de Deus. Né? O caminho é árduo. Dá para chegar lá no nosso Everest? Dá. Dá para chegar lá. Mas é difícil? É difícil. Mas não é impossível. Basta você, né, se dedicar, seguir o método, estudar, ter disciplina, né, não ficar se sabotando, ah, pô, vou, ou vou viajar, vou ficar aí uns cinco meses, três meses, pô, meu pai tem, vai lá, brano, pô, sou playboy, tô nem aí para o mundo. Quando eu voltar, eu estudo isso aí, faltando três meses para a prova. Aí você tem que ser honesto com você mesmo. O que você quer? Qual é a sua prioridade? Quer ser aprovado? tem que tirar da tua dificuldade do dia a dia força para você vencer. Claro, tem a galera que, pô, imagina, o cara tem dinheiro. Agora vamos falar de uma outra situação. Imagina, o cara tem dinheiro, já é o oposto do que eu falei anteriormente. O cara tem dinheiro e o cara gosta de estudar. Pô, aí o céu é o limite. Mas isso aí é a maioria? Vamos ser sinceros. Isso é a maioria? Não, não é a maioria. Existe. Às vezes a gente fica se sabotando, mas fulano, não sei o que, pô, a minoria, cara. A maioria trabalha, tem filho, chega em casa, estuda de madrugada, não fica inventando desculpas, não bota a culpa em ninguém. Quem é culpado das nossas derrotas? Somos nós mesmos. Ah, porque eu tenho três filhos. Alguém botou uma arma na tua cabeça para você ter três filhos? Pô, você teve três filhos, beleza, respira fundo e vamos, né, tem que se adaptar a essa realidade e tentar mudar, né, para você dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho, para você, né, ou seja, para a sua família. Então não adianta ficar aqui falando, né, que errou, ou que tem filho, ou que trabalha muito, cara, cai para dentro. Vamos juntos nessa. Eu confio em você. venha estudar com a gente, venha, e com certeza, no final de tudo, né, quando você estiver lá, né, na sua nomeação, você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena, valeu MPP, muito obrigado, família MPP. É o que nós estamos aí, né, nesse Brasil, recebendo diariamente, né, viu o relato da nossa aluna? Isso é diário, sempre chega um depoimento lá no site. E isso é muito legal, por quê? Missão cumprida, né, fizemos aí a nossa parte. Beleza, pessoal? Uma boa noite aí para vocês, fiquem ligados na nossa programação, já liberamos a programação dessa semana, e matemática, ok, pessoal, para passar. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau.